Fala, molecadinha, tudo bom? Bem-vindos ao Stoney the Soldier, quem vos fala, Stoney Heart. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui que a gente vai estar falando um pouco sobre a Black Box. É, que é a Black Box, como ela funciona. Eu vou dar umas dicas aí pra você que está querendo usar ela e está se dando mal. Porque, assim, antes, né, de eu dar todas essas dicas, eu vou falar o porquê estou jogando de Black Box, né? O porquê. Porque realmente tem um motivo, esse motivo é que eu finalmente consegui completar o último nível da minha Strange, que é a Hales On, da minha original. E, finalmente, né, cara, agora que eu já estou com a minha original completa, essa daqui eu vou deixar pra me usar o meu loadout A de Soldier, Que é o loadout com a 12 e o chicotinho, que é pra quando tem médico me curando. Eu vou deixar a Black Box agora pra me usar sempre quando eu estiver jogando sem médico, isso mesmo. Bom, agora sem mais delongas, vamos para as dicas de Black Box. Bom, Black Box, como vocês já sabem, por cima, essa daqui é uma Rocket Launcher do Soldier, que ela veio junto com o kit do Polycount. Bom, esse kit é... na verdade eu vou falar aqui só da Black Box em si, porque eu estou usando ela aqui junto com a Gun Bolts e a Marcus Gardiner. Bom, a Black Box, como todo mundo já sabe, ela tem 3 tiros, ela funciona na seguinte maneira. Você sacrifica um Rocket pra ganhar 15 pontos de vida a cada vez que você dá dano em um inimigo. Então, assim, vamos tirar daqui, já nesse ponto, uma dúvida muito importante que muita gente tem. Quando você acerta mais de um inimigo com o seu Rocket, você não ganha múltiplas vezes 15, você só ganha uma vez. Então, se o seu Rocket acertar 15 pessoas, acertar uma pessoa só, você ganha 15 pontos de vida. Beleza, então pronto, a gente já resolucionou isso daí. Ah, e agora, assim, ela sacrifica isso daí, literalmente, o dano é igual, a velocidade é igual, tudo dela é igual. A única coisa que ela vai ser diferente, que vai diferenciá-la das outras, vai ser um Rocket a menos e mais vida. Certo? Belezinha. Ah, mas fora isso, a Black Box, você fala assim, se é igual, se é um Rocket a menos, foda-se, né? Mas não. A Black Box, ela é uma arma onde você tem que usar ela com muita cautela, digamos assim, né? Porque ela é uma arma onde você tem que jogar muito mais, digamos assim, não tão agressivo. Você tem que saber aonde atirar os seus Rockets e tudo mais, pra você ter um dano legal com a Black Box, certo? Com a Black Box também, você vai estar de um jeito muito mais, digamos assim, você vai ficar vivo durante muito mais tempo, E você vai conseguir encher muito mais o saco de Soldier do que com uma Rocket normal, porque ela recupera a sua vida, entendeu? A cada reload completo que você dá com a Black Box, você consegue recuperar 45 pontos de vida. Isso daí, 45 pontos de vida, se ele ataca em... Ó, se ele ataca a cada 1 segundo, mais ou menos, o Rocket, então a cada 3 segundos você tem 45 pontos de vida. Isso daí no jogo é muito rápido, velho, isso daí é muita coisa, entendeu? 45 pontos de vida, só pra você ter uma noção, é a mesma coisa se você pegasse um piozinho no chão, Porque o piozinho recupera 41 pontos de vida do Soldier. Então, ou seja, a cada 3 hits que você dá com essa porra de arma, você tem um piozinho que vai te ajudar, velho. Isso daí eu achei fenomenal, eu achei muito da hora. Pelo menos pra Black Box, assim, que você fica mais vivo atrás das linhas inimigas, entendeu? Sem ficar precisando de médico, ou se não ficar precisando de alguma outra coisa, certo? Aqui nesse vídeo também, eu tô jogando aqui um pouco mais agressivo, que aqui eu tô brincando mesmo. Mas geralmente uma Black Box, é legal de você estar jogando com ela, assim, com o nível de como você tem que ficar bem cauteloso. Você não tem que ficar tão pulando, você não vai bombardear muito os seus inimigos. Você tem que ficar sempre atento, você tem que fugir bastante, você tem que saber muito o Rocket Jump. Joga de Trojan pra ficar sabendo, mas ele vai ser muito importante pra você, entendeu? A Black Box também, aqui que eu também queria estar falando pra vocês, ela é uma arma, como eu falei, é uma arma que vai encher muito o saco. Então provavelmente os seus inimigos não vão saber usar Black Box, porque eles não viram esse vídeo, até viram. E aí você vai estar encrencado, mas geralmente não. Geralmente eles vão ficar loucão, querendo saber, poxa, Black Box, esse cara tá me matando de Black Box, etc. Mas, pegar assim e jogar com, digamos assim, você tem que ir de saco mesmo, você tem que ser um cara muito pentelho, velho. Tem que ser muito pentelho de Black Box. Porque você não, assim, você não vai matar os caras, você só vai ficar dando dano. Você vai ficar dando um Rocket, alguma coisa mais besta, a ponto de que eles tem que ficar pegando vida, tudo mais, entendeu? Isso daqui você não vai conseguir ficar tão top frag assim, como você ficaria com a outra arma, junto com a original, entendeu? Mas essa daqui, o que importa é que o pessoal vai ficar muito puto, velho. E a galera vai começar a te marcar muito, entendeu? É isso daí que vai fazer com que a Black Box seja uma arma aí, de que eu acabei gostando bastante, já que o pessoal odeia tanto ela, entendeu? Mas, mesmo assim, dá pra você conseguir jogar de Black Box e fazer a mesma coisa que um Soldier normal faz, sem ficar com tanta preocupação, certo? É muito importante também, aqui, que você já tá jogando de Black Box, que você saiba que, como eu também falei no começo, eu tô reforçando aqui de novo. Que você não vai ser tão agressivo, você vai ser um Soldier mais passivo, você vai ser um Soldier onde é que você não vai ficar matando tanta gente. Você vai ser um Soldier que, literalmente, mesmo numa hora de ataque, você vai ter que ser um Soldier onde é que você vai estar defendendo certas posições no mapa, entendeu? Mas, assim, acertar os caras, matar os caras, assim, essa arma, ela faz isso e faz isso com eficiência. Que é a mesma coisa que a gente conhece os Rockets, mas, pra isso, você vai precisar de um pouco mais de mira. Não vai ser tão simples assim, entendeu? Porque, você tem pouco Rocket, você vai precisar mesmo, é matar o pessoal, digamos assim, você vai ter que matar o cara e sair correndo. Entendeu? Sempre assim. Então, imagina assim, você pega, geralmente, demora os dois Rockets pra matar qualquer classe, você mata com esses dois Rockets, dá uma desviada e sai correndo. Porque, lembra, você toma 18 de dano a cada vez que você usa o Rocket Jump, entendeu? Se você toma 18 de dano a cada vez que você usa o Rocket Jump, a cada tiro de Black Box, você não é 18, isso daqui faz com que você fique muito mais, digamos, eficiente no campo de batalha. Entendeu? É muito mais tranquilo você ficar desse jeito assim, matando os caras, dando o Rocket Jump e fugindo, entendeu? Do que você ficar tão nervosão a ponto de você ficar querendo, digamos assim, tendo tanto frag, entendeu? E é muito importante aqui a sua movimentação, cara. Quando você tá jogando de Black Box, você não tem um Rocket pra te defender. Então, pra isso, a sua movimentação, ela vai ter que ser quase como se de um Scout, porque é pra desviar dos Rockets, desviar de tudo que o inimigo tá atirando em você, entendeu? É sempre dar aquele sidestep, né, usar o Strafe, que é muito importante. E tomar cuidado também, né, com as outras classes, que também, só porque você tem 3 Rockets, as coisas podem ficar um pouco pior, entendeu? Porque, obviamente, né, os caras vão te matar e aí vai ficar um pouco mais difícil, certo? Bom, Black Box agora, só pra finalizar assim, vamos só relembrar, ela é uma arma que o uso dela vai ser mais um uso pacífico, ou pacífico, mas passivo, onde é que você vai ter que defender muita coisa, onde é que você não vai atacar tanto, e você não vai precisar estar conectado junto com o seu médico. Pra galerinha que joga Highlander, a Black Box é uma mão na roda, entendeu? Não sei se algum soldier aqui desse meu canal que me assiste, eu e vocês jogam Highlander, vocês estão falando, jogar Highlander de Black Box é muito tranquilo, entendeu? Bom, é isso aí, é, pelo menos eu acho que isso aqui conclui, né, você vai ser um soldier mais passivo, você vai ser um soldier mais independente, e com isso você vai conseguir fazer mais coisa que um soldier normal não conseguiria fazer, entendeu? Pelo fato de você ter a vida, né, a vida recuperando a cada hit, isso daí é muito importante também, né? Então é isso daí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu dei uns airshots aqui, eu acertei uns tiros bonitos, eu tô aqui no server do Fag, né, a galera muito butt hurt, chorando aqui no server, mas eu tô de boa com isso, todo mundo tem sua opinião, eu vou deixar quieto, que eu não vou entrar no mérito de ficar comprando briga, que eu já tô muito grandinho pra fazer essas coisas, certo? Bom, agora aqui eu vou pegar esses últimos 4 minutinhos aí de vídeo, provavelmente eu deve estar batendo os últimos 4 minutinhos agora, pra falar aí que eu tô fazendo o Fragmove, esse Fragmove tá comendo todo o meu tempo, por isso que não vai ter tanto vídeo, entendeu? Eu tô fazendo o Fragmove bem bonito, não, os gráficos estão bonitos aqui, porque eu tô usando o programinha do Fragmove pra transformar a demo, e eu falei, ah, vou usar o programinha do Fragmove também, que eu gravei demo dessa partida, se vocês quiserem ver a demo completa, dá até pra eu, eu chego o UPPO aqui pra vocês, se vocês quiserem, eu coloco na descrição, mas vocês tem que dar uma comentada aí pedindo a demo, aí fica tranquilo, e aí pelo menos vocês conseguem ver aí na tela grande como é que eu faço todos os passos, e jogo, e desvio, e faço tudo, beleza? Bom, galerinha, então é isso daí, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por tudo, vocês são foda, então fica tranquilo, meu canal não tá abandonado, eu não morri, eu tô vivo, mas eu tava ocupado, um monte de coisa acontecendo, mas eu tô fazendo o Fragmovezinho aí de Soldier e Market Gardener, esse daqui vai ser um dos Fragmoveis mais bem editados que eu vou ter, então fica ligado aí que esse Fragmove deve estar indo pro ar aí em breve, eu não falo nenhuma data, porque eu não tenho ainda, entendeu? Mas eu tô editando, é muita gravação, eu não sei nem de quanto vai ser, eu só tô com umas musiquinhas, nada a ver aí já, salvas, mas ainda tô me pegando e gravando as cenas, então, tipo, fica tranquilo que vai dar tudo certo, que aí quando for a hora vai subir o Fragmove loucão aí pra vocês verem, e vai dar pelo menos pra gente se divertir um pouco, que esse Fragmove aí vai ser nada assim tão sério, mas alguma coisa que eu tava querendo dar um editado, alguma coisa bonita, uns Frags mais selecionados, entendeu? Com Market Gardener, uns airshots, umas coisinhas um pouco mais bestinhas assim, digamos, né? Não é algo tão sério, mas é algo aí que eu queria estar mostrando com uma musiquinha, com alguma coisa. Beleza, galera? Então é isso daí, provavelmente aqui eu tenho mais umas duas ou três vidas, sei lá, até o final aqui do mapa. A gente acabou perdendo, infelizmente, nem peguei MVP aqui nessa última partida, mas tamo junto. É isso aí, galera, muito obrigado. Eu vou deixar vocês aí com esses últimos dois minutinhos aí de vídeo, só escutando o volume do jogo, ou senão provavelmente eu vou colocar uma musiquinha aí. Tranquilo? É isso daí então, galera. Se cuidem. Stoney Heart, out. E a gente se encontra aí no Cébio... Ah, não, 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 não. Antes, antes, antes. Ó, não me adiciona na Steam. Sério? Não, não, não. Vocês podem me adicionar em qualquer outro lugar, menos na Steam. Vocês podem me adicionar no Skype. Se vocês quiserem falar comigo e tal, pedir alguma coisa pra mim e tal, que não seja pra instalar CFG ou nada. Eu não vou falar lá. Você vai ter que entrar no Google e procurar. Mas se quiser me adicionar, me adiciona no Skype. O nome do meu Skype é o nome desse canal, que tá aqui no canto superior desse vídeo. Só colocar esse nome lá no Skype, que você me acha. E aí a gente pode até bater um papo aí no Skype. E aí a gente fica tudo bonitinho. Beleza, galera? Bom, é isso daí então. Não esquece de me adicionar no Skype e qualquer outra dúvida aí que vocês tenham pra me perguntar. Usa o Form Spring aí, que eu vou estar respondendo lá também. E é nóis, galerinha. Bom, pelo menos eu vou ver se no meio desse fragmove eu arrumo pra fazer um videozinho assim, que não é gravado ao vivo, mas sim um videozinho que eu gravei aí, jogando com o pessoal e dando risada. Mas, tá valendo. Beleza? Agora sim, é a minha despedida. Não vai ter musiquinha, não vai ter nada. Só vai ter o volume do jogo aí pra jogar nas últimas vidas. E é isso daí, galera. Aquele abraço do Stone. Se cuidem. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos, hein. Não esquece de se inscrever e dar uma compartilhada aí no vídeo pra galera que curte o TF2. Dar um joinha aí também pra ajudar na porra da divulgação. Porque tá foda, hein. É isso daí. Então daqui a pouco a gente vai bater 2.200 inscritos. Isso mesmo. Bom, agora chega de falação e eu vou embora de vez. Aquele abraço. Fui! Fui!